E pessoal, quando você escova os dentes, percebe que está com sangramento ou está muito sensível, isso pode ser sinais da gengivite. É sobre isso que o repórter Emiliano Gomes, a gente volta a falar com o repórter Emiliano Gomes sobre esse tema. Emiliano, bom dia pra você novamente. Isso mesmo, Bruno, e eu vou conversar com a doutora Ronise. O tema de hoje é saúde bocal. A gente vai falar sobre gengivite. Ela vai explicar um pouquinho pra gente como cuidar e como que a gente descobre que está com gengivite, o que pode ser feito, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Bem, a gengivite é uma inflamação causada na gengiva. Como a gente descobre que está com gengivite? Quando você vai escovar o seu dente, que começa a ter aquele sangramento, então ali você já pode ficar alerta. Alguma coisa está errada. O que é que causa essa gengivite? É um acúmulo de bactérias na gengiva, junto com restos de alimentação no nosso dia a dia, vão sendo acumulados e depositados ao redor do dente. Isso vai causando essa inflamação, esse inchaço, vai ficando dolorido. Então, ele vai começando a haver uma destruição ao redor do dente. Isso, em casos mais severos, pode ocasionar até a perda do dente. Então, o que fazer para prevenir? Ter uma visita regular ao dentista, tá? Fazer visitas periódicas, uma higienização adequada, o uso de fio dental, tá? Então, todas as vezes que fizer a alimentação, não esquecer de fazer a higienização correta. E doutora Ronis, tem alguma idade que atinge mais? Todo mundo deve ficar atento? Todo mundo deve ficar atento, Emiliano. Porque é o seguinte, essa alimentação do dia a dia, essa correria da gente, muitas vezes a gente não faz essa higienização adequada. Então, é preciso fazer essa visita periódica para o dentista identificar o estágio inicial da doença. Porque desde tratada, desde cedo, a cura é muito mais rápida e tem muito menos danos para o paciente. Sim, você falou que é mais rápido. E uma dúvida, eu acho que é quanto tempo depois do primeiro atendimento que pode normalizar a situação da gengiva? Olha, dependendo do estágio que a doença estiver, em torno de uma semana, 15 dias, no máximo, essa gengiva já está totalmente recuperada. Então, assim, quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, mais rápido é o tratamento. Então, vamos reforçar mais uma vez para quem está assistindo, quais os principais cuidados? Os principais cuidados, usar o fio dental adequadamente, fazer visita periódicas ao dentista e sempre que se alimentar, fazer aquela escovação de forma adequada, limpando, próximo à gengiva. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado. Então, é isso, Bruno. Ficar sempre atento à saúde bocal e não deixar de visitar o seu dentista. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Emiliano, pelas informações. Muito obrigado, Emiliano, pelas informações.